A chuva forte que caiu na noite de ontem e durante a madrugada provocou estragos em diferentes bairros de Teresina. Na Santa Maria da Codipe, Zona Norte, uma galeria rompida trouxe muitos prejuízos aos moradores. Foi uma noite em claro para os moradores desta casa, situada na rua Francisco Magnolia, bairro Santa Maria da Codipe. Uma galeria que corta o terreno não suportou o volume da chuva e rompeu. A água derrubou o muro dos fundos e invadiu a residência. Foi um estrondo como se fosse uma bomba. Aí no momento que aconteceu isso aí, tipo uma bomba, aí já vinha aquela água. A água chegou aqui, foi questão de segundos. O galinheiro ficou debaixo dos escombros. Dez aves morreram. A enxurrada cavou um buraco de aproximadamente um metro de profundidade ao redor do poço. A marca no muro indica que a lâmina d'água atingiu quase meio metro. Em questão de segundos, todos os cômodos da casa alagaram. Na manhã desse sábado, familiares se mobilizaram para um mutirão de limpeza. Estava tudo revirado. Guarda-roupa, cama, colchão, geladeira em cima da mesa da cozinha. Prejuízo material e emocional. Me sinto como se tivesse acabado tudo na minha vida. Uma construção que a gente começou do zero. Há 35 anos atrás que a gente se casou, começou e ia destruir num segundo. Não é necessário ser um perito no assunto para saber que a situação pode se agravar. Basta olhar aqui para outra mureta da galeria, que por enquanto está de pé. Mas você percebe um afastamento, uma inclinação dela para o lado de cá. Certamente, se cair, vai atingir o muro dessa outra casa vizinha. A vizinha está preocupada. Poderia ser a gente ali da frente, todo mundo, né? E a prefeitura não toma providência. Várias entidades já veio. E aí a gente não tem mais o que fazer. Sem obstáculos, a água chega fácil às casas em caso de chuva forte. Os moradores cobram providências urgentes. Por enquanto foi danos materiais. E aí quando acontecer danos físicos, alguém chegar ao ponto de perder a vida.